É treta, é babado, é polêmica. Você vai entender os detalhes do que a Kevin falou pra Record, a prisão do Nego Di e muito mais em detalhes em ordem cronológica agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal de Aconteixo. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação que tá rolando na internet. Você vai entender agora, mas vai entender tintim por tintim em ordem cronológica, porque eu vou te falar quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfejos, os desdobramentos e muito mais. Como você já sabe, é de praxe aqui nesse canal, então já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Pois bem, ontem a Kevin participou do Domingo Espetacular, participação essa que gerou muita repercussão, né? Porque tava muito duvidoso aí se ela deveria ter participado, se não deveria, se deveriam ter dado esse espaço pra ela ou não. E as coisas que ela disse, claro, também repercutiram muito. Primeiro ela foi questionada se se sentia uma vilã, e ela disse assim, ó, eu não me sinto uma vilã, eu não queria ser lembrada dessa forma, dessa maneira, como amante, como pivô de uma separação. Daí ela contou também como conhecer o Yuri. Nos conhecemos em 19 de setembro de 2022, a gente trocava mensagens antes da gente se conhecer pelas redes sociais, até que a gente marcou esse encontro e viajamos juntos pra Gramado, onde tivemos nossa aventura, nossa vivência, nossa conexão. E desde então, desde essa viagem que nós fizemos, nunca mais a gente perdeu o contato. E ela ainda disse que veio um lado positivo disso tudo. Pra ti, né minha anja? Pra que paisa? Não, né? Eu vejo um lado positivo, vou focar no positivo, já que isso aconteceu, que eu extraí o melhor fruto de tudo isso. Bom, acredito que seja visibilidade, oportunidade, portas que podem se abrir, reconhecendo a pessoa que eu sou e o talento que talvez eu tenha. É no caso, é um talvez mesmo, que daí o talento é questionável, né? Vou contar pra vocês. Por que que eu sou assim? Eu fui ver o... Tive acesso, não fui lá, vê que eu não paguei esse dinheiro não, deixa aqui bem claro. Tive acesso ao conteúdo da moça na plataforma adulta. Olha, eu vou botar pra vocês um 6 de 10. Achei bem ruim. Bem ruim. Mas... Ainda bem que ela sabe que talvez ela tenha. Poxa, estão falando de mim, que bom que tô sendo lembrada. O problema é o motivo, né, gata? Deixa eu te contar como é que funciona a internet, que eu acho que você tá meio equivocada. Aí ela assim, ó. Aí ela falou, né, que embora venda esse conteúdo, ela nega ter cobrado algo do Yuri. Que dela, ela deu no amor mesmo. Tudo que a gente fez foi porque a gente quis. Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento, nunca. Eu tenho tudo registrado. Ele me mandava mensagens, mas nunca saiu disso. Daí, a entrevistadora ainda pergunta se ela ganhou um bom dinheiro. E ela responde. Ganho um bom dinheiro pra me manter. Não sei se posso expor isso, mas em torno de 60 mil por mês. Depende da minha movimentação e da minha dedicação. Digamos assim. Pra que eu ia brigar por 30 mil reais? Que é dois meses, né? Sem fazer nada. E a gente sabe que essas meninas, quando falam que é 30... Queiau está aí pra não deixar a gente mentir. Que falou que mentiu os números, né? Ah, eu não acredito. Aí, sobre a Isatá, grávida, a Kevlin falou. Sabia. Não cheguei a questioná-lo, porque como eu tava agindo profissionalmente ali com ele, Era uma parte da vida dele que não me interessava naquele momento. A consciência deveria ser dele, não minha. Ele que deveria ter a ciência de vou casar, eu vou ser pai, vou me posicionar como esposa e futuro pai. E não vou me submeter a futuramente acontecer algo do tipo. Porque eu sei que ele não conversava só comigo. Ele conversava com outras pessoas no meu ciclo também. Mas não vou fazer essa exposição aqui. Tá. E aí, nesse momento, a gente vê o quanto a Kevlin é completamente incoerente. Não, não cheguei a questioná-lo, porque eu tava agindo profissionalmente. Não, nunca cobrei ele, porque era tudo registrado, nunca abordei, nunca foi, nunca cobrei. Tá. Mas então, era profissionalmente, não era profissionalmente. Você tem que decidir. Né? Porque, claro, não tá. E aí, a Kevlin disse que, inclusive, não considera isso uma traição. Não, não teve nenhum contato físico depois do relacionamento deles. Então, não acho que foi uma traição. Houve uma falta de respeito demais com as duas, com ela e com a filha dele. Mas acredito que traição em si, comigo, não teve. Porque não teve contato físico e a gente não chegou a se encontrar. Tá bom, então. Aí, ela disse o seguinte. Eu me sentia desprezada. Porque eu falava, poxa, se ele expressa dessa maneira assim, que ele pensa e tal, por que ele tá com ela, então? Por que ele não veio aqui? Por que a gente não assumiu alguma coisa, sabe? Que dó, que dó, que dó. Ó, pobre Kevlin desprezada. Amada, você tem que decidir. Era profissional ou não era? Se era profissional, eu tava esperando a gente assumir. Por quê? A garota é completamente incoerente. E aí, quer pagar de vítima? Acorda. Tu acha que a gente é trouxa? O Yuri pode ser de ter caído na tua, mas a gente não. Eu, hein? E aí, como se não bastasse, a Kevlin termina de se enterrar nessa entrevista dizendo o seguinte. Adoro as músicas da Isa. Já ouvi muito, sou muito admiradora, inclusive, da história. Até porque somos negras. E a gente sabe o que é difícil pra gente poder chegar num bom patamar na sociedade hoje em dia. Eu sei como é lutar, eu sei como é difícil também. Até peço desculpas a ela e a Nala, que sei que vai vir agora. Ai, eu até fico emocionada. Imagina. Enfim. O que me emociona é a situação de mãe, porque eu venho de um histórico parecido com a minha. Minha mãe me criou sozinha por causa de uma sacanagem como essa. Mas conversando lá tu tava, né? Rapariga. Olha. Cada uma que até parece duas. Ridícula consegue ser essa moça. Ela não consegue ser mais ridícula porque, olha... Não teve mais tempo de entrevista. Porque se tivesse, é cada uma que eu vou te contar. Bom, ó. Deixa eu te contar os babados que tá acontecendo por aí também. Por quê? Porque o Nego Di foi preso, né? Ele foi preso, tinha um monte de gente falando sobre isso. E a Lumena, inclusive, debochou dessa prisão do Nego Di e fez isso em vídeo. Pois é. E aí eu vou te mostrar o vídeo da Lumena debochando o Nego Di. Ele foi preso, mas eu te expliquei, tá? O Nego Di, ele tá sendo investigado por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. E ele foi abordado lá em Santa Catarina. A mulher dele foi presa. Foi presa, mas foi solta. Porque pagou fiança. Fez stories falando também que tá sendo muito difícil passar por tudo isso. Porque ela tá longe dele, esse tipo de coisa. E aí o Nego Di foi preso também. Mas o Nego Di é preso por outro motivo. Ele é preso por causa daqueles golpes que ele aplicou em 2022 de vender os produtos e não entregar. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E aí a Lumena também se posicionou, né, falando a respeito disso. Ele que criticou ela bastante. Enfim, teve problemas com ela dentro do Big Brother. Ela falou o seguinte, olha só. Então, gente, eu tenho o privilégio de fazer aula com os melhores comediantes do Brasil. Inclusive tô chegando aqui pra fazer minha aula de stand-up com o meu professor Nego Di. E aí a Lumena, né, falando o quê? Que ele era o inimigo do riso. Bom, inclusive o Nego Di foi preso depois de denúncia de um morador de Feira de Santana, tá? Pois então, como foi essa história, eu vou te explicar. Porque isso aí também tem mais um desdobramento. Qual é a situação? O Nego Di, que é esse daí que vocês bem estão vendo, né? Pra quem não lembra quem é, esse é o Nego Di. Ele foi preso no domingo em Jurerê, Florianópolis, suspeito de estelianato e lavagem de dinheiro. E a prisão é resultado dessas investigações que começaram lá em julho de 2022. Depois de uma denúncia realizada por um morador de Feira de Santana na Bahia. Então, essa história dele vender os produtos e não entregar, foi um morador de Feira de Santana que denunciou. O caso foi relatado pelo baiano Gilson Santos Jr. E envolve a compra de uma televisão Samsung 70 polegadas por R$ 3.190,30 e um iPhone 13 Pro Max por R$ 5.600,12. Totalizando R$ 8.790,42. O pagamento foi feito por Pix, mas o Gilson não recebeu os produtos nenhum dinheiro de volta. A denúncia foi feita junto à delegacia virtual e confirmada ao Band News pela Polícia Civil da Bahia. E no boletim de ocorrência tem o relato do baiano, que foi quem fez de fato essa primeira denúncia que deflagrou tudo isso daí. Ele disse assim, ó. A operação foi realizada de forma online, sendo o responsável e proprietário digital influência de Son Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di. O acordado era a entrega dos produtos em até 15 dias ou a devolução dos valores pagos. Até o presente momento não recebi nem os produtos nem a devolução do dinheiro. Já faz mais de um ano e nada foi feito. Segundo a denúncia, o Nego Di teria alisado mais de 370 pessoas através da venda de produtos na loja virtual, tá? Muitas vítimas afirmam que nunca receberam os produtos comprados, mesmo depois que pagaram. E as investigações da Polícia Civil apontam que essa movimentação financeira e das contas ligadas ao Nego Di chegaram a movimentar mais de R$ 5 milhões. Ou seja, se ele não tinha os produtos, ele podia ter pagado, né? Podia ter pago o que ele devia. Mas ele não pagou, não pagou, xilindró, tá? Ele e a esposa dele, como eu te disse, também foram presos, mas ela já foi solta porque pagou a fiança ontem domingo. E aí o Nego Di chegou no Palácio da Polícia lá em Porto Alegre, que inclusive fica até meio perto da minha casa. E aí o SBT registrou, né, esse momento do Nego Di chegando lá no Palácio da Polícia. E eu vou te mostrar esse vídeo dele chegando por lá, o Palácio da Polícia, que fica numa das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, que é a Ipiranga, e é uma das mais movimentadas, uma das principais vias ali da cidade. E aí a gente consegue ver o carro da polícia, então, chegando ali, né, aquela ali é Ipiranga, até inclusive na época da gente, vocês viram que acabou alagando por ali, foi essa via também. Então ele tá chegando ali no Palácio da Polícia, no carro da Polícia Civil, né, pra fazer ali todos os procedimentos que precisam ser feitos quando a pessoa é presa. Ele chegou pro exame de corpo de delito depois de uma viagem na viatura da Polícia Civil de Florianópolis. Então ele desceu de Florianópolis até Porto Alegre, onde foi preso pela manhã. Ao ser indagado pela jornalista da SBT, ele continuou em silêncio, tá? Lembrando que essa viagem aí de Florianópolis até Porto Alegre é uma viagem que chega aí a durar sete até oito horas. Então é uma viagem bem longa que ele veio ali de Florianópolis até Porto Alegre, porque ele estava em Jureira Internacional, era onde estava lá com a esposa, e aí acabou sendo preso e encaminhado pro Palácio da Polícia lá em Porto Alegre, e ele não falou com os jornalistas, tá? Pois muito que bem. Seguindo, a Paola Oliveira deu resposta direta quando foi questionada sobre essa polêmica da traição envolvendo a Isa, tá? Ela deu uma resposta falando sobre isso pro programa, focalizando. Eles entrevistaram ela e ela respondeu. E ela, nossa menino, que coisa, eu vou falar com a Isa, mas não é aqui não que vai ser com ela. Beijos pra vocês. Você vai falar, mas não vou falar aqui, vou falar direto com ela. O vídeo resposta acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários. Paola é uma das poucas que sabem usar a visibilidade que tem. Nessa mesmo ela tá certíssima. Apoia-se o apoio da primeira em particular e depois, se necessário, em público. Foi o que as pessoas disseram, tá? Bom, já a Maraísa, minha gente, lembra do comance, do casamento, que tava com problema de fornecedor? Onde tem fumaça e tem fogo, né, meu querido? Não tem mais, acabou. Depois de voltar a seguir o Fernando no Instagram no sábado, a Maraísa confirmou que o noivado com ele chegou ao fim, tá? Os dois tinham marcado casamento pra outubro, mas acabaram adiando a data da semana passada e a equipe dela chegou a negar que era por crise, tá? Aí eles falaram que ela confirmava que ela tava com ele, que era por questão de fornecedor. Porém, eles voltaram atrás e disseram. Maraísa confirma o fim do relacionamento com o Fernando Mocó. Durante um ano, viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabem a eles, o relacionamento chegou ao fim. A partir de agora, a vida que segue pra cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas, a cantora se reserva no direito de não falar mais sobre o assunto. Então tá, acabou-se o que era doce. Bom, vamos falar do Rico. Gente, Rico rendeu, tá? Por quê? Porque ele resolveu falar sobre a Maia Massafera e a aparição dela, que aconteceu nesse final de semana, sendo embaixadora de uma casa de apostas, né? E isso repercutiu muito mal pra Maia. E o Rico, que tava com a língua de chicote esse final de semana, resolveu falar sobre isso também. E aí a pessoa falou, ah, já que tu gosta de hablar, o que você acha da Maia Massafera? Isso ele fez nos stories do Lucas Guimarães. Por que que ele tava nos stories do Lucas Guimarães? Ah, daí eu já não vou saber te responder, tá? Aí se alguém souber, pode falar aí nos comentários. Ele disse o seguinte, olha só. O que você acha da Maia Massafera? Então, vamos lá. Eu admiro a Maia Massafera, gosto dela. Não tenho local de fala, mas eu acho que ela não representa as mulheres trans. Por quê? Eu acho que a Maia, ela mostra muito um lado de glamour, de Chanel, dessas marcas caras. E nem todas trans tem essas condições, entendeu? Nem todas trans tem a mesma vida que ela, o dinheiro que ela tem. Ela tem que mostrar, sim, a realidade. O quão difícil é ser uma mulher trans na nossa sociedade. E ela é aquele glamour, aquele no capa de revista e aquela coisa bonita. E não é assim. Nós sabemos que não é assim esse mundo, tanto do trans como do gay. Então, eu acho que ela não é uma pessoa que tá representando bem as mulheres trans. Eu acho, sim, que a Pauline sabe representar. A Pauline é uma mulher que vai lá, mostra roupa de Shein, roupa de... Vai lá, usa roupa da C&A, da René, Shein, entendeu? Ela mostra esse lado, entendeu? Que nem todo mundo pode usar essas roupas caras. Nem todo mundo pode estar viajando o mundo. Nem todo mundo pode chegar e botar um peito amanhã, que não é barato. Não é fácil, entendeu? A vida de uma mulher trans não é fácil. É isso. Não deixe de gostar dela, mas tem coisas que eu não acho relevante. É isso. Babado, né? E você, concorda com o Rico? Não concorda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, eu tô ao vivo no Pra Variar. E hoje, a partir das 10 horas da noite, eu tô ao vivo no Grande React com o Lucas Selfie e também o Breno, que foi eliminado. Hoje tem mais eliminação também, tem cabine. Nossa, hoje minha agenda tá cheia, mas vai estar babado e eu conto com você. Obrigada pela companhia, te espero ainda hoje. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti